Meu nome é Claudelice Santos, eu sou do Brasil, do Pará, da Amazônia. Meu nome é Claudelice Santos, eu sou do Brasil, do Pará, Amazonas. E eu estou aqui para contar a história de luta do meu irmão José Cláudio Ribeiro da Silva e minha cunhada Maria do Espírito Santo. Eu estou aqui para falar sobre a luta que eu tenho no meu país, sobre o meu irmão e minha irmã-vinda, que tem uma luta para o meu país também. E eu estou aqui para eles contar essa história. A ideia, o sonho, era que se mantesse, que se conservasse a floresta nativa. Mas que também a comunidade pudesse produzir alimentos num sistema em equilíbrio com a floresta e a agricultura. Mas nós temos um plano para a floresta trabalhar com a agricultura e o trabalho que podemos sustentá-lo pela agricultura de nossas plantas. Mas em mais ou menos 2000, nos anos de 2000, começou a madeireiras entrar dentro da reserva. Em 2000, as pessoas que cortaram os árvores começaram a entrar dentro da reserva. Tem muito risco para proteger a Amazônia. Tem muito risco para proteger a Amazônia. E como que você está fazendo para se proteger, proteger seu grupo de pessoas? Como que você faz para se proteger, se auto-proteger? Isso tudo. E se tem riscos, né? O risco, ele sempre existiu desde quando era o Zé Cláudio e a Maria linha de frente. A partir do assassinato do Zé Cláudio e da Maria, nós encampamos, nós continuamos a luta que eles travavam. E por justiça, para que os assassinatos deles não ficassem impunidos. Para justiça, nós não queremos que eles sejam impunidos depois que eles matem, nós queremos justiça. Então, para nos proteger, a gente simplesmente conta com a proteção divina e com os nossos contatos. Quando eu vou para o assentamento... Quando eu vou para a reserva... Quando eu vou para a reserva... Eu aviso as pessoas que eu sei que tem carro, que pode ir caso aconteça alguma coisa. Eu digo às pessoas que tem um carro, eu vou lá e se há um risco, eles podem vir para ver o que aconteceu. Antes, a gente avisava a polícia, mas sempre tinha uma desculpa. Não tem carro, não tem pessoal, não tem risco. 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 Todas as vezes que a gente denunciava que tinha ameaça de morte, a polícia fala, mas não tem prova disso. Como se a gente tivesse que provar que está em risco eminente de morte, falando para o assassino, me dá uma foto tua me ameaçando. Você, por favor, pode repetir isso que é importante? Como se a gente tivesse que provar que a gente está ameaçado e que tivesse que pedir para o assassino tirar uma foto com a gente ameaçando. Ah, ok. A polícia pergunta por provas muito difíceis, como se eles querem uma foto de nós com os criminosos. Ou um telefonema direto. Ou uma carta. Ou uma letra dos criminosos. E desconsidera as entrelinhas. E eles não tomam consideração entre as linhas, o que diz entre as linhas. Tipo... E o que você gostaria que as pessoas soubessem do que aconteceu lá? O que você gostaria de saber que nós soubessemos? Da importância do trabalho que eles faziam para a comunidade e para o mundo. O que é importante o trabalho do meu irmão e minha irmã-in-law para a comunidade e para o mundo. Foi um trabalho muito importante. Por favor, pode falar sobre a conexão que a sua família tinha com o Amazonas, com a floresta, qual a conexão com a sua família boa? Nós somos originados daquela terra. Nós somos originados daquela terra. Nascemos, crescemos e todos os nossos ancestrais são de lá. Temos amor àquela terra, àquelas árvores, àquelas águas e florestas. Nossa alma está ali. Nós amamos a floresta, amamos o ar, amamos tudo lá. Nossa alma está ali. Notic глаза está ali. Quero mais... E onde fica... Vamos lá. Vai láamazuta. Obrigado.